Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Blue Bomber falando, começou o episódio da série de Mega Man Maker e continuando aqui de jogar com as fases dos inscritos, vou jogar mais uma fase aqui que o Stormy OHC mandou, que eu até achei inteira, porque foi a verdade sempre vez que eu estou olhando as fases aqui, eu até abri elas para checar se estava funcionando certinho, eu vou estar abrindo as fases aqui pela primeira vez agora, que eu levo aí de 4, 4, 8, 9, 15. O desafio do Metal Man Tá com um joinha, parece que a pessoa já gostou dela, vamos ver como é que ela ficou, de primeira até porque eu tinha jogado ela antes, vamos ver como é que ficou aqui. Fale rápido pelo menos. Ixi... Ixi... O clothing... Ai, soube se sofreu. É meio estranho, isso não é de boa. Vai e volta. Ai, os voos não gastam. Vai e volta. 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 Oh, meu Deus. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Ok, isso vai ser sofrido. Vai e volta. 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 Que doido o desafio do Metal Man, mas o chefe é o Magnet Man. E assim, a fase ficou legal, cara. Foi um bom desafio baseado em torno das armas. Se usou o Mario delas de uma maneira bem interessante, falar a verdade. Torna pelas slashes. A base foi curta, se for não ficar irritante, de certa forma. Mas podia ser um pouquinho mais longa, talvez. Talvez você saiba ter o Metal Man. Nem que seja uma piada, mas ainda assim, ficou legal. Ficou muito boa a fase, o cara vai me agradecer o joinha. E se gostou desse vídeo, também faça igual eu. Também dê um joinha nessa fase, isso ajuda muito o canal. Dê o joinha, comenta aí o que você achou da fase, comenta o que você achou do vídeo. Se não é inscrito e gostou do conteúdo, se inscreve aí. Se inscreve, aperta o sininho e deixa o seu like, porque eu vou sempre avisar quando sair vídeo novo no canal. Tô fazendo vídeo de Mega Man Maker, segunda, quarta e sexta, ó, meio-dia. Terças e quintas tem live aqui no YouTube. Terça geralmente é um jogo aleatório e quinta é live de Mega Man Maker. Tô esquecendo aquelas coisas. Também faço lives no meu canal no Twitch. Tem live de Mega Man Maker toda segunda-feira lá, à noite. E também, mesmo assim, se o YouTube fizeram tudo isso, se o YouTube não avisou quando o vídeo novo que saiu, ou o live novo saiu, chequem a aba comunidade do canal, sempre deixem uma postagem lá avisando quando sair vídeo novo. E também deixem nas minhas redes sociais, minha página no Facebook, minha página no Facebook, minha página no Twitter. Também sempre deixem uma postagem lá quando tem vídeo live nova, tanto aqui quanto na Twitch. Também sigam lá no servidor do Discord, além de avisar sempre quando tem vídeo lá. Você pode conversar com o pessoal sobre Mega Man Maker. E também pode deixar sua fase. Se você quiser jogar uma postagem no vídeo, vai lá no canalzinho de uma hora de sua fase e deixa lá o nome lá no vídeo da fase, que eu vou estar fazendo vídeo jogando ela. E se quiser outra forma de ajudar o canal, cheque o link do padrinho ou clica no botãozinho de se tornar membro. Isso, com os dois, porque isso ajuda muito a montar esse canal. Mas enfim, hoje é só, falou pra vocês, um abração e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON